Salve, salve, jogadores e jogadoras! Tudo tranquilo aí com vocês? Sejam todos bem-vindados aqui a mais um vídeo na Black Air Lotus. Eu sou Henrique Amaral e finalmente, finalmente, a Wizards of the Coast está trazendo de volta as cartas de borda branca! Eu sei que muita gente não gosta dessas cartinhas aqui e é o motivo pelo qual, pasmem, há 19 anos uma borda branca não é lançada no Magic. Então, a gente provavelmente está chegando a um novo momento no Magic onde teremos de volta novas cartas com borda branca. Eu sei que, para muita gente, isso não é grande coisa, mas eu, recentemente, montei um deck todo, como vocês podem ver, com borda branca. É tudo borda branca aqui, rapaziada. O deck é 100% borda branca e é um deck de Commander. Então, não posso repetir nenhuma das cartas, né? Até o Sleeve é branco. E todas têm que ter borda branca. Muito difícil foi montar esse deck, até porque as principais staples do Commander mesmo não existem como borda branca, porque o Commander foi criado bem depois. Por mais que tenha aqui só Ring e uma outra coisinha, a gente não tem Torre de Comando, não tem Pomar Exótico e várias outras cartas clássicas aí do Commander, né? As Globais, Anulas, que jogam muito em Commander e por aí vai. Então, esse ficou famoso como, por mais que seja o meu deck mais esteric, digamos assim, né? Ele é o meu deck mais fraco, claramente, e principalmente por causa da base de mana, porque nas bordas brancas nós tínhamos pouquíssimos terrenos para fazer a coisa acontecer. E meu comandante é o Nicol Bolas. Ele custa três manas diferentes. Ele tem duas azuis, duas pretas, duas vermelhas. É bem difícil esse cara funcionar nesse deck, porque a maioria dos terrenos do meu deck são básicos, né? E parar para pensar que existiam as Old Duais também, mas elas custam mais de mil reais a unidade. Então, na minha cabeça, esses terrenos meio que não existem. Então, eu tenho menos de dez terrenos duais aqui no meu deck. E eu estou muito empolgado para ver a volta da Borda Branca, para talvez trazer novos terrenos aí para a gente. Mas não só isso. Para ver novas mágicas chegando. E não só a Borda Branca vai voltar agora. A gente vai ter aquelas bordas especiais de visão do futuro, né? Que também irritou muita gente, mas agradou muita gente. Então, eu vou mostrar para vocês uma nova edição que está chegando, que vai trazer Borda Branca, as Bordas do Futuro e muito mais. Essa edição aí, com certeza, vai trazer muita nostalgia para muita gente. Porque não é só isso que vai voltar. Vai ter muita coisa acontecendo nessa edição. Então, se você curtiu a proposta aqui, já deixa seu like, se inscreve no canal se não está inscrito. E bora lá ver o que vai trazer todas essas cartas desse grande apelo nostálgico de volta para a gente. Logo depois da vinheta. Cleitão, puxa, é aquela vinheta. Ah, galera, e só lembrando que esse nosso vídeo aqui, ele está sendo patrocinado pela Liga Magic, que é o maior marketplace que nós temos de lojas de Magic nesse Brasilzão. Caso você não conheça, a Liga é o marketplace que tem lojas do país inteiro e várias lojas lá dentro. Então, sempre que você pesquisar uma carta, um produto selado, um acessório, você sempre vai encontrar os melhores preços dentro e todo o Brasilzão. E muitas vezes o frete mais próximo de você. O mais legal é que todo mês a Liga faz um sorteio para os seus consumidores. A cada R$100 em compras do que você faz dentro do marketplace da Liga, você ganha um cupom para participar do sorteio mensal. E usando o código BLACKERLOTUS na hora de fechar sua compra, você dobra seus cupons, dobrando as chances de faturar o sorteio do mês. Esse mês a Liga sorteia até 50 kits de pré-lançamento de Blum Burrow. Então, corre lá, garanta sua comprinha e boa sorte. Não esquece de usar o código BLACKERLOTUS para dobrar suas chances. Ligar! Obrigado por patrocinar esse vídeo. Agora, vamos lá falar de borda branca! Sério, galera, vocês não têm ideia do quão feliz eu estou com a volta das cartas borda branca. Eu montei esse deck do Nicol Bolas, eu acho que já tem uns dois anos, mais ou menos. Pronto, galera, eu peguei aqui até para mostrar para vocês, ó. Eu comecei a minha série do Commander Borda Branca, como vocês estão vendo aqui, em abril de 2022. E eu vou deixar um card aqui para vocês poderem assistir essa série aqui também, que foi a série de eu desenvolver nesse meu deck Borda Branca aqui, né? E ele já está aí com seis episódios. E sim, ele não está totalmente completo ainda, como vocês estão vendo, estão lançando carta borda branca agora. Então, provavelmente, vou ter um novo update aqui no meu deck. Eu provavelmente vou conseguir melhorar ele, ao ponto de talvez ele ficar um pouco mais jogável, digamos assim. Eu estou torcendo muito para a gente ter bastante terreno de borda branca, né? Dual e tudo mais. Mas, ó, como vocês podem ver aqui, tem ali o início, né? O primeiro grande upgrade que eu fiz no deck, né? Depois eu consegui mais algumas cartas. E aí tem uma gameplay que eu fiz ali com o André, com o Thiago e o Charlão. E a gente fez todo mundo jogando na mesa só com decks temáticos, assim. Decks estéticos, né? O André foi com deck foil, o Charlão com deck borderless. E o Thiago, ele estava com um deck, acho que, da Magali Villeneuve, se eu não me engano. Que é um deck só do mesmo artista, né? Então, foi um mesão muito legal. Deixo de recomendação para vocês assistirem essa minha playlist, essa minha série. Foi muito massa produzir esse conteúdo, né? Mas, vamos lá. Vamos focar no que importa aqui no momento. Que é o quê? A gente vai falar sobre essa chegada. Do quê? Disso aqui. O Mystery Booster 2, tá? O pessoal na Gen Con que está rolando agora lá, recebeu uma surpresa do Gavin, né? O Gavin, ele trampa lá na Wizards, né? O cara meio que faz o Commander acontecer dentro da Wizards of the Coast. E aí ele falou que ia rolar um Mystery Booster 2. E esse anúncio que eles fizeram deixou, assim, um grande suspense no ar, né? O que vai vir aí pela frente? Por aí vai. Eles mostraram só os pacotinhos e tudo mais, desse rolê verde de mistério. E aí eles postaram esse anúncio aqui, né? Da Magic Con Festival e na Box, né? Falando aqui que o Mystery Booster 2, ele vai vir aí com uma surpresa. Mas o que será? E aí eles falaram um pouquinho mais sobre isso. Falou que o Mystery Booster 2 vai voltar agora na Magic Con. E pra você que não saiba, a gente teve o Mystery Booster no passado, mas ele não foi nada perto disso que eles estão se propondo a fazer agora com o 2. E aqui eles falam que o Mystery Booster vai trazer, de forma adicional, um pouco de nostalgia do passado ao futuro. O que que eles vão trazer dentro dessa edição? Cartas Playtest. Caso você não saiba o Playtest, são as cartas que a galera que tá criando a edição nova do Magic lá, eles fazem. Eles pegam aqui, ó, uma carta em branco, né? Bota um papel, escreve o que a carta tem que fazer e eles testam. Ah, deu certo? Beleza. Não deu certo? Eles tentam ajustar e tal. Então é assim que eles vão testando novas cartas. Vão ter velhos favoritos. Guarda branca. E também, aqui não fala, mas eles vão trazer aquelas cartas do frame do futuro. Divisão do futuro também. E vai ter uma experiência de cada draft é uma novidade. Porque aqui eu acho que não fala, mas vai ter cerca de 200 edições diferentes, vai ter cartas de mais ou menos 200 edições diferentes aqui no meio, né? Então, o draft não vai ser totalmente, assim, pensado pra acontecer de uma forma tradicional. Vai ser um Chaos Draft, se você quiser jogar com esses boosters aqui. Essa experiência não vai ser uma experiência pra tudo funcionar balanceadinho, bonitinho. Vai ser um Chaos. Pode acontecer qualquer coisa insana no meio da partida, né? Então essa vai ser a proposta do Mystery Booster, tá? E aí você deve estar se perguntando, mas Henrique, como que são essas cartas de futuro, passado? Então, já teve um leak, né? Eu não vou aqui mostrar pra vocês os leaks, né? Eu só quero passar aqui pra exemplificar pra vocês. Essas são as cartas Playtest, né? Elas têm um papel por cima da carta, mas isso é impressão, tá? Não vem um papel na carta, mas é meio que uma... Agora me fugiu a palavra, mas é meio que uma forma de mostrar como seria o Playtest da Wizards, né? Então essas cartas aqui... Se eu não me engano, as Playtest não são válidas pra jogo, mesmo no Commander elas não são válidas. Mas é lógico, na mesa aí da sua cozinha, tudo vale, né? Mas as Playtest são basicamente isso, né? Eles botam o papelzinho aqui e tal, né? E as cartas de borda branca, como vocês podem ver aqui o Uru, né? Com a borda branca, olha aí que bonitinho. E o frame do futuro é esse aqui do Sol Ring, né? Que tem o custo de mana na parte lateral da carta. Inclusive tem um design muito interessante do... O Mark Rusewater já falou sobre isso. Que quando você tá assim com as cartas na mão, né? Você tá com as cartas aqui, não sei se você percebeu, mas quando você abre em forma de leque, o custo aqui da carta, ele fica tampado. Então você não consegue ver o custo da carta quando tá assim na sua mão. Só que se você coloca aqui do lado, igual tá ali no Sol Ring, você sempre consegue ver todos os aspectos importantes da carta, né? Então você consegue ver o custo conforme a carta tá em leque assim na sua mão. Então a questão de design aqui desse custo lateral é muito legal. Mas não foi pra frente porque a maioria de jogadores e jogadoras não gostou desse frame aqui, né? Mas eu acho muito interessante a Wizards trazer de volta uma edição que traz a parte assim mais obscura do Magic, digamos, né? Porque esse Mystery aqui, ele vai trazer o que o Magic tem de mais odiado pela comunidade. Que é o Retro Frame, o Retro não, o Future Frame, Borda Branca, né? As Playtest Cards, que são cartas que a maioria da galera não curte, mas tem um pessoal, tipo eu, que ama algumas dessas cartas. E vai ficar muito feliz com o lançamento disso aqui, né? Inclusive eu tô com um roteiro de vídeo já gravado pra publicar pra vocês que causou muito com o tema desse vídeo aqui. Porque a gente tá vivendo aí o que todo mundo diz ser a pior era do Magic the Gathering, mas nessa pior era do Magic the Gathering, É a era onde nós, né? Consumidores, estamos recebendo coisas que a gente sempre sonhou em receber, que sempre quis ter, mas achou que nunca aconteceria. Eu tô há 19 anos esperando cartas Borda Branca voltar, eu achava que nunca voltaria. Muitas pessoas que amavam os frames do futuro também, provavelmente achavam que isso nunca voltaria no Magic, né? Muitas outras coisas também, por exemplo, tem uma galera aí que é fã de Final Fantasy, da Marvel, achou que nunca teria um crossover do Magic com isso, Senhor dos Anéis, né? Fallout, Assassin's Creed. Então a gente tá vendo coisas que a gente achou que nunca aconteceria e que a gente sempre quis acontecendo no Magic agora, né? Então é muito irônico isso. A pior fase do Magic realizando nossos sonhos que a gente sempre teve, né? Muito doido isso. Mas eu vou fazer um vídeo só pra devagar sobre isso, fiquem tranquilos, não vamos falar sobre isso aqui não. Mas, então a gente aparentemente vai ter a Volta da Borda Branca, o Frame do Futuro, as Playtests, e talvez role até alguma outra coisa aqui, né? Que a gente ainda não saiba, né? Já que vazou pouca coisa por enquanto, né? Mas e aí? Esse é um vídeo de comemoração, Henrique, só de felicidade? Seria. Seria se esse produto não tivesse uma função específica demais e que talvez pra um norte-americano não seja um problema, pra um europeu não seja um problema, mas pra um brasileiro é um problemão. Que é isso. O Gavin postou no Twitter dele falando que Mystery Booster 2 tá sendo programado como uma experiência especial para jogadores nas convenções de Magic. Esses produtos vão estar em todos os tipos de convenções, como a Magic.com e outros, né? Assim como foi o Mr. Booster 1, né? E ele fala que vão ter vários deles, né? Pra não criar escasseio de mercado, né? Mas aqui que mora o problema. Você, brasileiro, qual foi a última convenção de Magic que você frequentou? Não sei você. Eu fui na Magic Fest em 2019. Foi o último evento de Magic que aconteceu no Brasil. Tá certo que depois a gente chegou a ter aquela convenção de Commander, né? A Commander Fest, se eu não me engano, tiveram duas edições. E eu nunca mais ouvi falar sobre isso. Será que a gente vai ter contato com o Mr. Booster 2? A gente vai ter a grande final do CLM acontecendo no final desse ano, né? Que a final do CLM é pra ser uma grande convenção de Magic brasileira. Mas feito por uma empresa privada, né? Que não é organizada pela Wizards of the Coast. Será que a gente teria, talvez, Mr. Boosters acontecendo no CLM? Será que é possível a Liga Magic conseguir essa ponte com a Wizards of the Coast pra conseguir esses produtos aqui, né? Será que nos eventos lá da... Tem os eventos oficiais que estão acontecendo no Brasil de Magic competitivo também, que eu esqueci o nome. Mas será que nesses eventos vai rolar também? Não dá pra saber, né? Então, atualmente, a gente tem dois eventos que vão acontecer no Brasil. A gente tem o evento competitivo da própria Wizards of the Coast, que dá a vaga pro Pro Tour e tudo mais. E tem agora o CLM que voltou. Será que algum desses eventos ele vai conseguir trazer pra gente Mr. Booster 2? Será que a gente volta a ter uma Commander Fest no Brasil? Esse ano? Ano que vem? Não sei também. Então, essa é uma grande intógnita aqui que me... Me tira um pouco da felicidade que eu tava no começo do vídeo, mas eu não tô totalmente, assim, desesperançoso, se é que essa palavra existe, de que essa edição venha pro Brasil. Eu acho que tem uma chance dela vir pra cá, acontecer, né? E ser injetada aí no mercado de alguma forma. Então, bom, pra quem tava há 19 anos esperando a volta de Cartas Borda Branca, isso é uma notícia fantástica, né? Mesmo que essa edição não chegue no Brasil, eu, de alguma forma, vou ter uma possibilidade de conseguir novas Cartas Borda Branca pro meu deck, e eu imagino que isso já é um motivo de festa, né? Eu só espero que a gente consiga ter bons eventos no Brasil, e que essa Mr. Booster 2 realmente chegue aqui pra gente. Mas e aí? O que que você achou disso tudo? Curtiu? Descurtiu? Deixa seu feedback aqui nos comentários, seu like ajuda muito aqui no canal também, e se inscreve no canal se não tá inscrito. E caso você queira continuar conversando comigo depois que esse vídeo terminar, você pode colar lá no grupo do WhatsApp do canal, o Clube da Lotus, pra participar é muito simples, você pode escanear esse QR Code, clicar no Seja Membro aqui do YouTube, ou no link do Apoia-se na descrição. Qualquer desses lugares vai te levar pras regras, de como faz pra você participar lá do grupo. E além da gente bater papo o dia inteiro, a gente também marca partidas de Commander, no Arena, a gente analisa decks da galera por lá, e várias outras baguncinhas. Então vem você fazer parte do Clube da Lotus também. Não esqueça de conferir os patrocinadores aqui na descrição. Temos a Liga, a Domain e a 3D Universe, todos eles com cupons e códigos pra você resgatar dentro da plataforma e receber algum benefício extra pra fechar uma comprinha nessas lojas incríveis. Beleza? Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Até o nosso próximo vídeo. E Blacker Latos desligando! A filmônio 부�รắp Sony. Eu subsista. Eu subpojo. Eu subpojo. つ remembering oar noasan descopa. kadria marinho. Eu subpojo e ajudo. Eu subpojo é desenho. Eu subpojo. Eu subpojo. Eu subpojo. Eu subpojo. Eu subpojo. Obrigado.